Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o Grupo RCN, hoje com o Fernando de Carvalho. Fernando, me lembro muito bem que alguns dias atrás o senhor estava aqui falando do clima, falando do dia dos namorados, enfim, esse dia chegou e antes de falar do destaque que você já preparou, eu quero saber aí o clima em Campo Grande. Pelas suas vestes, vejo que já está frio por aí. Bom dia. Bom dia, Israel. Muito bom dia a todos os ouvintes. Desde manhã está bem friozinho, amanheceu muito nublado aqui na capital, com uma temperatura muito amena, chuva desde amanhã cedo. Agora deve estar uns 20 graus, amanheceu 18 graus, mas está bem churroso aqui na capital. E a programação para logo mais, está tudo pronto já, Fernando, para o dia dos namorados? Tudo pronto, Israel, e trabalha muito, né? É o que sobrou, pelo menos para mim. E aí, meu amigo, tudo bem, fique tranquilo. Agora vamos falar aí do balanço, infelizmente, né, Fernando? Dados muito tristes para o nosso estado, viemos de um feriado prolongado, e eu queria te falar, acidentes graves aqui no estado, é isso mesmo? Exatamente, Israel. A polícia, tanto a rodoviária estadual, como a rodoviária federal, acabaram de divulgar o balanço da Operação Corpus Christi nas rodovias federais e estaduais aqui no estado. A operação começou no dia 7, na quarta-feira passada, e terminou ontem, no domingo. Nas rodovias federais, mais de 5 mil veículos foram fiscalizados e mais de 2 mil multas foram aplicadas. A PRF apreendeu 30 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e recuperaram 6 veículos. Durante o feriado, houve 8 acidentes graves nas rodovias federais, resultando em 7 mortes. É um momento considerável, já que em 2022, nesse feriado, houve apenas 1 acidente grave e 1 morte. Já nas rodovias estaduais, houve 2 acidentes graves, resultando em 1 morte, Israel. Fernando, infelizmente, né, que o Mato Grosso registrou esses acidentes em nossas rodovias, tanto na estadual, quanto na rodovia federal, lamentável. A gente fica muito triste, até porque um dia antes do feriado, a gente falou assim, ó, viaja, viaja com cautela, vai tranquilo, cuidado. Queremos que você volte também para a sua casa, mas infelizmente, né, Fernando? Fernando, obrigado, tá bom, pela sua participação, uma ótima tarde para você, nos vemos amanhã. Igualmente, céu. Ótimo dia para todos. Tchau, tchau.